e encabimento pessoal vida de corretor não é fácil me ligou um cliente falou assim eu tenho um milhão e cem e eu quero comprar uma casa com piscina campo lago que acho casa de caseiro e galinheiro e próximo do asfalto você vai comprar comigo só porque encontrei o teu imóvel olha aqui aqui Amém. 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 De São Paulo. Eu vou te mostrar aqui 11 mil metros. Contendo casa-sede. Piscina. Lago. Conforme você viu na prévia desse vídeo. São três lagos, né? E esse lago aqui gigantesco. Que eu vou te apresentar junto com campo, casa de caseiro, galinheiro. Davi, quanto custa esse imóvel? Pessoal, um milhão e cem mil reais. Esse é o portão de entrada da propriedade, vamos conhecer o imóvel pessoal, fica apenas 200 metros do asfalto, acho que nem isso pessoal, muito bem localizado, internet com fibra ótica, ou seja pessoal, bem perto aqui também, próximo aqui ao centro de Pinhalzinho, está bem localizado esse imóvel, vale muito a pena você vir conhecer. Essa daqui é a casa sede, é uma casa contendo três dormitórios, sendo uma suíte, deixa eu fazer aqui logo na entrada uma panorâmica aqui, olha pessoal, que propriedade espetacular, olha o playground para criança, olha que lago maravilhoso. Pessoal, já tem um vídeo desse imóvel em que eu fiz no período da manhã, foi hoje, estou fazendo esse vídeo numa quinta-feira e tenho o vídeo agora no período da tarde. Davi, por que você fez dois vídeos? Pessoal, a propriedade merece, e é uma propriedade que não vai 30 dias para ela ser negociada, tá? Propriedade maravilhosa, vale muito a pena você vir já agendar uma visita, porque vai ser vendida muito rápido, tá? Temos pessoas aí procurando imóveis nesse perfil, vamos conhecer a parte interna da casa. Aqui temos uma sala, sala de TV, logo no lado direito aqui temos a suíte, E aqui é o banheiro da suíte. Lembrando que dentro da casa tem três dormitórios, mas tem mais dois dormitórios para hóspede. Segundo dormitório. O terceiro dormitório. Aqui temos banheiro social. E aqui a cozinha. E aí pessoal, vocês saindo aqui da cozinha, Olha que imagem maravilhosa que temos Aqui da piscina. Uma piscina 5x10 e mais a prainha. E esse lago aqui maravilhoso. Olha que imagem fantástica. E nessa tarde maravilhosa, pegamos aqui uma tarde linda pessoal. Em que esse gramado aqui vai destacar muito. Sempre vamos fazer essa panorâmica aqui, tá? Para você ir apreciando o imóvel. Aí temos aqui a área gourmet. A área gourmet bem ampla. Com uma churrasqueira. Uma mesa para 12. 12 cadeiras. Pias. Olha que espaço. Fantástico aqui para você ficar com a tua família. Com a TV. Bem completa pessoal, com freezer. Lembrando pessoal que A venda será de porteira fechada, tá? Aqui temos banheiro. Esse banheiro aqui é para Para quem sai da piscina Ou para quem está aqui na churrasqueira. E se você acessar essa porta aqui De vidro Nós vamos andar na lateral da casa. Só para você entender. Os nossos vídeos Nós apresentamos ele Como se você estivesse Conhecendo aqui o imóvel conosco, tá? Pessoalmente Esse é o objetivo do vídeo Para não fazer de maneira alguma Você perder seu tempo Pessoal, que propriedade maravilhosa Eu não tenho uma propriedade tão linda Como essa daqui No meu site Nesse valor, tá? De um milhão e cem Aqui temos, pessoal Salão de jogos Com a mesa de bilhar E aqui São dois quartos Para hóspede Com banheiro Para estar aí servindo Os dois dormitórios Temos esse quarto Do lado esquerdo E temos Esse outro quarto aqui Do lado direito Agora vamos conhecer A área externa Da propriedade Olha que tarde maravilhosa, pessoal Que nós pegamos aqui Para fazer esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Ele vai ficar maravilhoso Ele vai ficar lindo Olha que imagem linda Da piscina e do lago Pessoal, comenta aí O que você achou Dessa propriedade Você pagaria Um milhão e cem Um milhão e cem mil reais Nessa propriedade Deixa eu mostrar aqui Tem mais uma construção Aqui, pessoal Temos aqui Um quartinho Para você guardar aqui No porão, né Para você guardar As cadeiras de piscina Mesa de piscina E aqui Temos Um quartinho de ferramenta Que tem que ter Esse espaço aqui Para Para manutenção Da propriedade E aqui, pessoal Olha, gente Aqui temos uma garagem Uma garagem coberta Davi, mas como que acessa Essa garagem? Aqui Você pode acessar Por trás Aqui Um acesso Que dá para você Entrar com o carro Aqui Só para que Não fique nenhum detalhe Sem ser apresentado Temos Mais esse espaço Aqui com plantas Aqui A divisa Da propriedade Com Alambrado Muito bonito, né Pessoal? Muito lindo Que propriedade Maravilhosa Retornando aqui Para Varanda da propriedade Vamos tentar Ser objetivo Mas mostrando Do todo Essa é a piscina Olha que piscina fantástica Apesar de um outro ângulo Aqui E aqui é barulho De água De pássaros Um ambiente Muito gostoso Pessoal Para finais de semana Ou até mesmo Você que está procurando Alguma coisa Para morar Aqui é uma imagem Da piscina Da casa Da sede, né Olha só, gente Toda essa área Gramada Com o campo E o lago Olha que tarde Fantástica, gente Vou deixar vocês aí Com água na boca Tenho certeza Que você vai ficar Apaixonado Por esse imóvel Vai pausar o vídeo E já vai me ligar Você não vai perder O seu tempo Porque Se você demorar Um pouco Você fica sem Esse imóvel Aqui Tá? Um imóvel Que com certeza Nós vamos ter Muitas visualizações É Sem dúvida E um vídeo Para atingir aí Seus 200 300 mil 300 mil visualizações Tranquilo Tá, gente E fora aí O pessoal Que vai nos ligar Interessado Com certeza Olha só, gente Aqui Temos aqui O playground Davi Você fala Com esse otimismo Não, pessoal A gente conhece Propriedade Propriedades Que entram Para venda E conhecemos Propriedades Que entram E serão vendidas Essa daqui Ela vai ser vendida Com certeza Pregaude aí Para tuas heranças Teus filhos Teus sobrinhos Teus netos Olha só Mostrando bem aqui Pessoal A paisagem A parte ainda Aqui da entrada Tá? Não quero Deixar você Com Nenhuma dúvida Olha só Que espetáculo Eu estou tomando Cuidado Para também Não girar A câmera Tão rápido Porque às vezes Você está assistindo E aí Não quero te causar Uma crise De labinitite Gente É Tudo toque Que os próprios clientes Vão falando Para a gente Davi Quando você for Virar a câmera Mais devagar Porque a gente Porque a gente Fica em E aqui E aqui pessoal Se nós Temos um quiosque Bem no meio do lago Aqui Bem no meio do lago Temos um quiosque O caseiro Ele estava me informando Que tem pacou Aqui Tem tilápia Tem carpa Tem vários tipos De tipos de peixe Aqui Para você que é pescador E gosta de pescar Igual eu Você acaba Ficando nesse lago Aqui de dia e de noite Olha só gente Olha que quiosque Maravilhoso Pessoal Que bacana Que chique Que ficou Esse quiosque Aqui Pessoal Por esse valor De um milhão e cem mil reais Você não faz Uma propriedade Dessa daqui Mas nem Olha lá O lago Ele é revestido De pedra Olha só os detalhes Paisagismo Compre um terreno Para você formar Tudo isso Só o tempo Que se leva Olha só Pessoal Preço De oportunidade A documentação Aqui O imposto É INCRA Olha só gente Você paga Aqui o ITR Olha que bacana Olha que imagem Que eu captei Aqui agora Olha o tucho De água Que desce Ali Muita água Bacana Hein gente Muito Muito Boa Mesmo Vamos lá Agora nós estamos Saindo aqui Do quiosque Você já Faz uma churrasqueira Ali naquele quiosque Você pode Pescar E já assar O teu peixe Ali É só um palpite De repente Você compra E não quer fazer isso Mas o corretor Vai dando palpite O dinheiro Vai sair Do seu bolso Não vai sair Do meu Do meu Só vai sair O churrasco Só Você pode Comprar Que o primeiro Churrasco Eu trago O carvão Olha aqui pessoal Um outro lago Um outro lago Bacana Aqui Tá São três lagos São dois lagos Pequenos E aquele Lago ali Gigantesco Que eu apresentei Pra você Essas árvores Aqui Em volta do lago Deixa eu pegar Aqui uma imagem Próximo Aqui Desse volume De água Olha só Maravilhoso Né pessoal Gente Fantástico 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 Olha só Que coisa Maravilhosa Nós vamos Filmando aqui Com todo Carina Nós vamos Dar a volta Ao lago Lá Tá Vamos lá Te convido A dar a volta Ao lago Comigo Fazer uma caminhada Aqui de tarde Já fiz uma caminhada Aqui no período Da manhã Tomar um certo Cuidado Aqui Pra Que o vídeo Não venha Ficar tremido Né Pra ficar difícil Pra você assistir Gente Você que mora Em São Paulo Você tá 120 km Dessa propriedade Tá Você que está Aqui Da região De Atibaia Ou Bragança Paulista Você tá Mais próximo Ainda Olha só Gente Que propriedade Maravilhosa Entra em contato Comigo Olha Olha a cor Que tá Esse verde Aqui Devido ao sol Contraste Que tá dando Essa grama Aqui Com esse lago Que dia Maravilhoso Pra fazer vídeo Viu Olha Graças a Deus Por isso Gente Olha Olha o tamanho Desse lago Esse lago É grande Tô vendo Algumas sombras Na água Aqui Tem peixe Grande Aqui Tem peixe Muito grande Aqui Vamos lá Pessoal Vamos Devagar A gente vai mostrando Tudo Só essas palmeiras Aqui O tempo Que demora Pra formar Essas palmeiras A maioria Dos lagos Que nós Temos filmado Nos imóveis Não tem O revestimento De pedra Como esse Daqui Esse revestimento Ele é bom Porque o peixe Com o tempo Ele vai Ele vai Cavando Em volta Dos lagos E vai causando Aquelas Erosões Olha só Pessoal Que bacana E todo cercado Aqui Ele plantou Uma cerca Viva Que formou Tipo Uma parede Verde Aqui também Nós temos Essa parede Na frente Do imóvel De Pinheiro E temos Aqui também Paramos Aqui Só pra você Ver de um outro Ângulo Aqui o quiosque E a casa O quiosque Aqui a casa Sede lá Nos fundos Muito Bacana Né gente Muito legal Eu estou aqui Apresentando Pra você O vídeo E os peixes Estão aqui pulando Cada barulho Aqui Que coisa Coisa boa Vontade de Se eu soubesse Eu tinha trazido Minha traia Quem não ia gostar Era o proprietário Mas se eu vender Aqui pessoal Você tem que me convidar Para pescar Aqui Pelo menos Um dia Olha o volume De água Que desce Aqui Que bacana Isso é legal Pessoal Porque oxigena Bastante água E nós vamos Apresentando Aqui pessoal Vários ângulos Você vai olhando O imóvel Aqui Como se Tivesse aqui Pessoalmente É claro Né gente A gente fala Pessoalmente Pessoalmente É bem melhor Com certeza Mas a gente Tenta Retransmitir No máximo Aqui Né O que nós Estamos sentindo Nesse momento Quando apresentamos Essas propriedades Aqui De um outro ângulo Olha que Coisa linda Gente Olha que Coisa maravilhosa Que imagem linda Vamos lá Apresentando Aqui pessoal Agora deve ser Umas 14h30 Quase Acredito Próximo De umas 15h Já Aqui É o final Do lago É bom Que dá Para você Ter uma Noção Da dimensão Né Da propriedade Do lago Estamos Fazendo O vídeo Aqui Em 4k Para você Ter Uma melhor Nitidez Você sabe Que o vídeo Em 4k É outra Pegada Né Ele Deixa O vídeo Totalmente Aí Parecido Com o real Olha só Gente Você vai Se surpreender Quando você Visitar Esse imóvel Aqui pessoalmente Viu É muito Bonito É muito Lindo Muito Lindo Olha Aqui E aqui Temos Esse Córrego Que nós Apresentamos Lá Olha que Coisa linda Gente Imagina As suas Crianças Brincando Aqui Não tem Perigo Nenhum Eles Nem vão Querer A piscina Bom Né Se fosse Igual As crianças Como Nós Não ia Querer Piscina Não Né Ia Nadar No Rio Aqui No Lago Mas Enfim Quem Não Curte Tem A Piscina Bonito Né Gente Bonita Que Propriedade Bonita Pessoal Me liga Agora Aqui Telefone É 11 9 40 71 79 81 E Você Que Assiste Os Nossos Vídeos Não Curte Não Se Escreve Gente Nos Ajuda A Crescer O Canal De Repente Você Assiste Todo O Vídeo Que Nós Postamos Mas Você Não Curte Não Compartilha Compartilha Curte Ajuda O Canal Da Gente Crescer Nós Dedicamos Aqui No Mínimo 40 50 Minutos Apresentando Um Imóvel Como Esse Aqui É O Campo De Futebol Se Percebe Que Não Tem Grade Em Lugar Nenhum Então Local Tranquilo Seguro Somente Para Você Se Recordar Nós Entramos Aqui Aí Você Pode Acessar Por Essa Escada Aqui O Campo Olha Que Campinho Maneiro Para Você Bater Uma Bola Que Campinho Show Até Eu Que Estou Barrigudo Jogo Nesse Campo Aqui Já Não Estou Tão Barrigudo Não Porque Nós Tivemos Que Voltar Para As Caminhadas Para Academia Senão A gente Não Consegue Gravar Os Vídeos Olha Gente Olha Que Legal Que Propriedade Maravilhosa Campinho Aqui Pertinho Da Casa Próximo Da Piscina Próximo Do Lago Propriedade Bem Distribuída E Aqui Pessoal Temos Os Ganso Eles Já Correram Atrás De Mim Hoje Aqui Viu No Vídeo Que Eu Fiz No Període Amanhã Ainda bem Que Eles Estão Se Mandando Para Lá E Temos 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 Pés De Manga Temos Pés De Café Ali Embaixo Nós Vamos Entrar Agora Na Área Da Criação Você Vê Que Está Dividido Aqui Temos Aqui Um Malambrado Que Divide A Área De Lazero Da Área Onde Fica A Criação Legal Calma E O Cachorro Já Estava Tindo Aqui Avisando Que Se Eu Vacilar Ele Vai Morder Olha O Pet Aqui Olha Olha Pessoal Aqui Tem Um Galinheiro Esse Galinheiro Aqui Com Um Pavão Tem Dois Três Três Pavão Aqui Aqui A Área Onde Está O Galinheiro Galinhas Galo Pavão Aqui Temos Uma Horta Aqui Que É Do Caseiro E Aqui É A Casa Do Caseiro A Casa Contendo Dois Dormitórios Sala E Cozinha Nós Vamos Mostrar Não Vamos Mostrar A Parte Interna Dela Tá Olha Pessoal Então Está Dividido Aqui Com Alambrado Para Que Você Possa Ter As Duas Criações Nós Vamos Abrir Aqui Para Acessar Aqui O Galinheiro Porque Tem 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 Outro Lago Aqui Um Outro Lago E Tenho Certeza Que Você Vai Gostar Fechar Aqui Para Elas Não Saírem Aqui Está As Galinhas Olha Bastante Criação Aqui E Temos Não Se Eles Iam Formar Um Galinheiro Aqui Em Cima Não Sei Qual Que A Intenção Depois Nós Vamos Descobrir Quando Você Visitar A Propriedade Pessoalmente Tem Bastante Árvore Aqui Na Parte Do Galinheiro Foi Bom Que Eles Cercaram Essa Parte Do Galinheiro Porque Onde Tem Galinha Pessoal Olha Só Não Fica Grama Não Fica Mato Fica Na Terra Então Se Eles Não Cercassem Aquele Gramado Bonito Ia Perder A Vida Então Ficou Bem Legal Esse Espaço Aqui Do Galinheiro Dá E O Rio Ele Continua Ele Sai Do Lago Ele Vem Lado Daquele Primeiro Lago E Ele Continua Aqui Segue O Seu Fluxo E Vai Para O Vizinho Vamos Atravessar Essa Ponte Aqui E Vamos Lá Vamos Conhecer O Restante Pessoal Aqui Temos Alguns Pés De Fruta Laranja Mexerica Manga O Outro Lago Que Eu Te Falei Aqui Outro Lago Aqui Um Lago Menor Se Você Quiser Dá Para Fazer Um Outro Lago Aqui Eu Acho Que Era Um Outro Lago Aqui Ele Deve Estar Com Algum Vazamento Aqui Temos Esse Lago Aqui Que É Bom Para Os Patos Se Divertirem Aqui Temos Alguns Pés De Bananeira Então Pessoal Tem De Tudo Um Pouco Olha Que Árvore Linda E Tá Cheio De Pássaros Temos Um Pé De Ameixa Que Eu Estou Enxergando Aqui Aqui Temos Um Pé De Mexerica Laranja Limão Aqui Tem Algumas Reproduzindo Pessoal Olha 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 O Tamanho Das Pocã Aqui Muito Legal Hein Acredito Que Isso É Um Pé De Pitanga Tá Não Estou Vendo Fruto Aqui Mas Acredito Ser Um Pé De Pitanga Olha Aqui Temos Laranja Aqui Mostramos O pé E mostramos A fruta Tem Sítio Que Não Dá Pra Fazer Isso Não Você Tem Lá O pé De Pomar Mas Não Tá Produzindo Aqui Não Aqui Tá Produzindo Pessoal É Maravilhosa Viu Propriedade Aqui Que Honestamente Falando Se Eu Tenho Esses Recursos Eu Compro Pra Mim Eu Não Pensava Duas Vezes Sabe Aquele Tipo De Propriedade Que O Corretor Apresenta E Fica Sonhando Fala Meu Como Eu Queria Ter Esse Dinheiro Pra Poder Estar Comprando Essa Propriedade Pra Mim Né Aqui É o Final Da Propriedade Olha Pessoal Onde Desce A Água Aqui Que Junta Com A Água Do Rio Aqui Tá Olha Só Passa Bem Na Divisa Aqui Muito Legal Esse Espaço Aqui Dá Até Pra Você Plantar Também Porque É Bem Adubado Essa Parte Aqui Tá Devido Ao Estirco Da Galinha Né Olha Só Pessoal E Vamos Seguindo Em Frente Aqui Esse Barulho Davi Aqui Tem Uma Queda D' Água Forma Aqui Uma Uma Pequena Cachoeira Aqui Olha Só Que Gostoso Olha Que Som Maravilhoso Né Então Aqui É o Limite Da Propriedade Temos O Alambrado Ali A Casa Do Caseiro Que Eu Já Te Falei Que Tem Dois Dormitórios Sala E Cozinha E A Varanda Local Espetacular Maravilhoso Pessoal Lindo Hein Linda Propriedade O que Você está Esperando Para Entrar Em Contato Comigo Eu Vou Terminar Esse Vídeo Com A Imagem Do Lago Lá Tá Bom Vamos Lá Pessoal Toda Propriedade Foi Apresentada Nos Seus Mínimos Detalhes Lembrando Que Estamos Falando De Uma Propriedade De 11 Mil Metros Com Casa Sede Com Três Dormitórios Mais Pelo Valor De 1.100.000 Reais Preço De Oportunidade Não Tem Não Tem Pessoal Outra Propriedade Igual Essa Daqui Por Esse Valor Tá Então Fico No Aguardo Do Teu Contato Meu Telefone É 11 940 717981 Um Forte Abraço A Todos E Até A Pró